Você quer ficar comigo Você já sabia, estava ciente disso Eu não queria amor, nem tão pouco compromisso Sei que estou vacilando, está te procurando Mas eu quero você Não foi o prometido, se está se iludindo Nada posso fazer A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica Só fica A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica Não insista que assim me complica As mulheres sempre dizem que os homens são cachorros E agora aqui eu quero compromisso Que ouço que quer só ficar Que isso ou aquilo A minha delícia não faz assim comigo Você quer ficar comigo Mas não posso te esconder Que o meu coração tem dono Não quero te fazer sofrer Para de ligar, para de cobrar Ficou combinado de ninguém te apaixonar Você já sabia, estava ciente disso Eu não queria amor, nem tão pouco compromisso Sei que estou vacilando, está te procurando Mas eu quero você Não foi o prometido, se está se iludindo Nada posso fazer A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica Só fica A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica Não insista que assim me complica A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica Só fica A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica Só fica A gente não namora, a gente fica A gente não namora, a gente fica